E aí DJ Bruxo, sem gracinha porra Ela tá louca de bala jogando a banda pra troca Tá calipau na Carol, tá calipau na Fernanda Tá calipau na Julinha, tá calipau na Amanda Vou cavucando te deixando bamba, vou cavucando te deixando bamba Vou cavucando, 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 cavucando Te cavucando de quatro, te cavucando meu cano E aí DJ Bruxo, sem gracinha porra Ela tá louca de bala jogando a banda pra troca Tá calipau na Carol, tá calipau na Fernanda Tá calipau na Julinha, tá calipau na Amanda Vou cavucando te deixando bamba, vou cavucando, 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 cavucando Te cavucando de quatro, te cavucando meu cano Caral foi! Caral foi! To eu porra, o trem! Me briga! Te cavucando de quatro, te cavucando meu cano Que gracinha porra!